Um dos grandes mestres na fabricação da espada é Adak Shideifumi. Ele usa um método que vem sendo aperfeiçoado há 400 anos. Do fogo para o jato de água e a forja. E de volta ao fogo. Adak aprendeu a técnica com o pai, um ferreiro autodidata especialista em espadas na década de 1950. Eis um pedaço de ferro, um tanto quanto torto, que vai ganhando contornos de uma espada. A lâmina vai ficando reta ao olho treinado de Adak. As espadas não são réplicas. Adak usa uma técnica conhecida como xerrosum, com quatro componentes de aço com diferentes níveis de carbono dobrados numa mesma lâmina. Aos 52 anos de idade, com 37 anos de experiência, Adak é considerado por muitos o melhor ferreiro de espadas do Japão. Em outubro de 2010, recebeu o prêmio mais importante do artesanato, em uma competição com os melhores ferreiros do Japão. Então... Obrigado. ... ... ... ...